Tô de A.R. sem o R.G. Na quina do B com contanas de cem O menorzinho na visão da VT Tá tudo palmeado, é nóis que mantém Essa bebê quer cola com a minha tropa Com a tropa do certo que eu fecho com bem Feito safada, que 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 rebola Jogando essa bola na cara da gente O dia R sem o R.G. Na quina do B com contanas de cem O menorzinho na visão da VT Tá tudo palmeado, é nóis que mantém Essa bebê quer cola com a minha tropa Com a tropa do certo que eu fecho com bem Feito safada, que 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 rebola Jogando essa bola na cara da gente Hoje a favela venceu, tudo mudou pra nós Depois um preto filho de Deus Fazendo história com a minha voz E antes fala mal de mim Hoje cola dizendo que é nóis Hoje tem falsidade, siga avançada, acelerando Meu carro é loja Junto com uma cria Passando de neve Não faço a simpatia Solta a florentina Dia em noite, noite em dia Sem meu compromisso Quando é dia de baile é bloco Tô maciça, desce mais bucana Só pra relaxar Chamo mais piranha pra vim rebolar É fim de semana, vamos marular Aperta o balão da brava, fumaça por ar Tô de R.C.U.R.G. Na quina do B com contanas de cem O menorzinho na visão da VT Tá tudo palmeado, é nóis que mantém Essa bebê quer colar com a minha tropa Que é a tropa do certo que eu fecho com bem Pinte safara, fique que rebola Jogando essa porra na cara da gêmea Tô de R.C.U.R.G. Na quina do B com contanas de cem O menorzinho na visão da VT Tá tudo palmeado, é nóis que mantém Essa bebê quer colar com a minha tropa Que é a tropa do certo que eu fecho com bem Pinte safara, fique que rebola Jogando essa porra na cara da gêmea Hoje a favela venceu, tudo mudou pra nóis Sou mais um preto, filho de Deus Fazendo história com a minha voz Quem antes falava mal de mim Hoje cola dizendo que é nóis Longe de falsidade Sigo avançado acelerando meu carro veloz Junto com barcreia Angra, sangue, nevo Não faço simpatia, não Sou da Florentina Dia e noite, noite e dia Ser meu compromisso É glauque ouro maciço